Um abençoado domingo, amados de Deus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por nossa vida, por nossas casas, por nossas famílias. Peça, Mãe. Mãe, leva os meus pedidos a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, os pecadores, Mãe, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abençoado dia.